A princesinha premiada realizou mais um sorteio, conheça agora, quem foram os sortudos ganhadores do sorteio do dia 21 de outubro. Na primeira rodada, a premiação de uma moto pop ou 5 mil reais foi para a Benedito Oliveira do bairro Fomento. Ele optou pelo dinheiro. O Benedito, você estava marcando a carteira, Benedito? Estava sim, sim. Estava em casa, marcando, acompanhando. Nessa hora você ganhou aí, como é que foi a alegria? Ah, eu fiquei muito contente. É a primeira vez que eu estou ganhando. Quando chega perto de ficar com quatro pedras, aí eu fico lá. Será que é eu? Será que é eu? Hoje é meu dia, hoje é meu dia. Parabéns, Benedito. Vai escolher a moto ou o dinheiro? O dinheiro. Já na segunda rodada, a premiação foi dividida para dois ganhadores. Maria Inês Costa, do povoado Areal, município de Bequimão, e Rosil da Costa Silva, do bairro de Pacas. Na terceira rodada, a premiação também de uma moto pop, os cinco mil reais, foi para Francisco Luiz Nascimento, do bairro de Alcântara. Eu nunca marco, rapaz. Não, não marco. Eu estava para a feira. Eu vou só comprar, já virou mania, né? Porque agora a mulher lá em casa até briga se eu não comprar. Dia desse eu esqueci, quase que eu apanho. Fui para o Tote, cheguei lá. Chegou lá, deixou por lá, se esqueceu. Esqueci. E aí ela chegou em casa, a confusão estava armada. Estava armada, a confusão feia. E hoje, não estava nem marcando? Não, não, eu estava com ela para a feira. Aí eu quando eu olhei, um monte de gente, o que aconteceu lá em casa? Mas meu filho estava lá. Aí eu cheguei, ele foi me dizendo aí. Já era um me empuxando para um lado, outro outro. E ele dizendo que chegou primeiro, o outro não. Eu cheguei junto com ele, já dividi no meio. Aí quem me seguiu lá foi meu filho, que disse que esse aí tinha chegado primeiro. Ah, então beleza. Aí veio trazer ele aqui e veio mostrar que ganhou hoje. Ah, rapaz, não. 5 mil? 5 mil. Valeu a pena, né? Valeu a pena a espera? Valeu demais. Já na quarta e última rodada, o ganhador tinha como opção uma moto Broz ou 10 mil reais. A ganhadora veio do bairro João Castelo. O nome dela, Helena Maria dos Santos. Estava marcando a cartela? Estava sim. Estava marcando a cartela. E aí na hora que ganhou, como é que foi? Foi uma emoção enorme. Ganhou sozinha a Broz ou 10 mil? 10 mil. E você faz a doação sempre ou foi só essa vez? Sempre, sempre faço. Já tinha ganhado alguma coisa aqui no programa? Não. Nadinha? Nadinha. E agora ganhou 10 mil? 10 mil.